Eu tô apaixonada por essa loja extravagância, essa é a Simone, a gerente da loja, acabei de conhecer, mas é simpática e linda, hein Simone? Obrigada. Dá uma olhadinha no look dela, quero que vocês vejam. É um look da loja, colocou exclusivamente pra você que é cliente Shop Tour, que vai chegar aqui e ser muito bem tratada. Que desfile maravilhoso que a gente acompanhou hoje, da Vânia e da Luene. Lindo, gente! Você que é uma mulher mais madura, ou não, você que é jovenzinha, você vai encontrar o seu modelo exclusivo aqui. Bom, teve um desfile maravilhoso aqui em Guarulhos, que foi o... Fashion Week de Guarulhos. Olha, foi um sucesso tão grande, que quem é que tá na caras com a roupa de vocês? Renata Banhara. A Renata Banhara, gente. Olha que coisa maravilhosa. Você vai falar assim, a Renata Banhara tá usando a roupa da extravagância, deve ser caríssima a loja, muito pelo contrário. Preço popular, moda maravilhosa e ainda tem um outlet permanente. Dá uma olhada, é sapatilhas e sandálias, modelos exclusivos pra vocês. Sapatilhas você vai pagar a vista quanto? R$ 59,90. E agora no salto, na sandália, gente, apenas? R$ 79,90. Se vier no dinheiro... R$ 69,90. Olha, e sem contar, que olha só o que chegou aqui. Sapatilhas e rasteirinhas. Sapatilhas de quanto? R$ 59,90. Isso aqui é a coleção nova, hein? Essa é de primavera, verão mesmo. Aproveite e vinha pra cá, fala com a Simone. O endereço daqui é... Avelino Alves Machado, número 295, Jardim Pinhal. Venha conferir. E ó, aqui você pode parcelar também no cartão de crédito. Até três vezes. Ai, que delícia. Vem pra cá, extravagância. Essa é a Simone, minha nova amiga. E vai ser sua também. Vem.